É muito difícil, não é fácil a formação militar, você passa por coisas difíceis, mas uma coisa que eu aprendi durante a minha formação, uma frase que me foi falada no meu terceiro ano do curso de infantaria, foi o seguinte, e eu queria que vocês levassem para a vida de vocês, nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Milhares de pessoas já se formaram na SPSEX e na AMAM. Eu não estava fazendo nada novo, então eu podia também. E eu sempre tinha na minha cabeça, professor, o seguinte, cara, se eu sair daqui, eu vou voltar para casa e eu vou falar o quê para a minha mãe? Então, desistir não era uma opção. Então, eu passei por tudo durante a minha formação. É uma formação que exige bastante da gente, não é uma faculdade. Eu falei aqui que é uma faculdade no sentido de você receber um diploma de nível superior, mas você vive cinco anos em regime de internato. Então, você acorda na academia, dorme na academia de segunda a sexta. Disciplina, valores. Mas eu acho que a mudança de DNA, que a gente costuma falar, a mudança de DNA que ocorre nesses cinco anos, nós aprendemos coisas que nós levamos para o resto da nossa vida. Disciplina. 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 Disciplina.